Vamos terminar abrindo a caixa que pagou pra ele, a E-M-Nobre Gamadopla, né? Justo. Meu Deus do céu. Cosa que pariu? Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. A gente vai entrar na conta do Victor. Vamos ver o que ele aprontou hoje aqui no CSGO.net. Mano, ele falou que abriu só duas Saulo Mini. E real, aconteceu. Aqui ele estava numa caixa chamada Auntun Mini. Ele abriu só duas caixas Saulo Mini. Fez assim, ó. Dois e oitenta e seis. Clicou. E ganhou a M9. Aí, guys, ele pegou um Provébile. Caralho, olha o Provébile que ele lançou. Nove, 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 oito. Ele pegou, ele amassou o Provébile. Ele foi para longe. E na segunda tentativa, ele pegou a M9 Gamma Doppler. Onde ele trocou pela Carambit Marble Fade. Eu não sei por que ele não aceitou a Carambit Marble Fade aqui. Mas ela voltou para o site aqui agora. E está dando a opção de uma M9 Doppler aqui. Que eu diria que é uma ótima escolha. Saulo, pega a M9 para mim. Então, bora. Vamos pegar. Você não pode fazer troca na Steam? Aí é F. Eu troquei a senha agora. É cinco diazinhos. Cinco de... Nossa, mas... Vamos ver quantos dólares ele depositou hoje? 50. 50 dólares virou uma M9 Gamma... Uma M9 Gamma Doppler que agora a gente trocou para uma M9 Doppler. Eu vou fazer um depósito para você. Mas antes eu vou utilizar o seu próprio saldo para tentar fazer um bagulho desse. Independente do resultado, vai rolar o depósito meu para tu de presentola. Fé. Mano, imagina ver esse kit. M9 Gamma Doppler e Handwraps Cobalt School. Ele depositou só, entre aspas, 50 dólares. Eu falo só. Não é que 50 dólares é só. É que o Profit dele foi um absurdo perto dos 50 dólares. É o 70 dólar que isso que tinha aqui na conta não deu. Um. Dois. Saulo, tubarão aqui. Eu uso esse kit aí. Luva Cobalto com a M9 Doppler. É animal. É muito foda. Último tiro. Mas vamos lá, guys. Agora o presentinho do Saulin para ele. Eu ia botar 200 dólar. Mas como eu torrei os 70 dólar dele, eu vou botar 250? Porque 50 usando o cupom Profit vai para 65, né? Bem próximo do kit. 250 usando o cupom Profit vai para 325. Eu vou para cima dessa luva. Eu vou com os mesmos 777 aqui, mano. 1.72. 1.888. Beleza. 1.888. Para ficar próximo dos 2%. E se pagar essa luva, o que sobrar é de Saulo Mini. Já estamos torcendo para vir a luva já logo de cara. A gente viu 98. 98, 98. 98. 96. É brincadeira. Ó, tem que vir o 98. Vai pagar agora, Saulinho. É. Estamos chegando no saldo depositado. Saulo, a sorte dele ele já gastou hoje. A minha sorte do dia eu peço para gastar agora. É o meu pedido. Vai. Estou gastando a minha sorte aqui. Pé. Beleza. 599, pô. Tá lá, a Invisible é a melhor sensação de todas as caixas. Não tem como. Ela é aquele bagulho, né? O jackpotzão, a Invisible. Caralho, que é isso. Ele botou 50 doll, ganhou a M9 Gama Doppler de 1.800 doll. Só que às vezes ainda dá ruim também, né? Tô tentando aqui. O bagulho tá difícil. Vai em outra. Ah, eu vou aqui. As chances estão se esgotando. O baits tá cada vez mais real. 94, mano. Não precisa do 98. Ele tá na busca do 98 aqui. Quê? Vai, vai pro cacete. Não é possível, velho. Não dá nem pra falar que é o menino que tá zicado, que ele acabou de ganhar uma puta faca insana. É, uma puta faca insana. Eu... Ah, velho. Que pecado isso daqui, mano. Beleza. Se redimiu. Porra, se redimiu. Você tá perdoado. Tá perdoado. Um puta bait. Filha da puta. Mas aqui tá perdoado. Mas no total depositado na conta dele, foi 302 dólares. Foi a 52 dólares que ele depositou e 250 que eu depositei de presente pra ele. Dá pra considerar que a luva pagou todo o depósito, né? E a M9 veio de brinde. Conforme foi prometido aí, vamos terminar abrindo a caixa que pagou pra ele a M9. Gama Doppler, né? Justo. Meu Deus do céu. Essa daqui foi a emoção que ele sentiu. Só que a diferença foi que ele ganhou de fato, né? Não só beitou. Nossa senhora. Paulinho, eu tô me tremendo todo aqui. Pô, tamo junto, Victor. Saulo, você pegou essa M9 pra ele na Saulo Mini? Eu não. Ele. Saulo, eu tô me tremendo todo aqui. Oh, meu Deus do céu. Puta aqui, pariu. Saulo, para. Vou infartar. Calma, Saulão. Victor, segura o seu coração aí, meu querido. Porque você fez a cagadola de mudar a sua senha. E tu vai ter que esperar até o dia 25 pra retirar. Irmão, ele tem o saldo exato pra abrir mais 4. Qual a chance de vir uma parada e o saldo ficar zerado? Não veio, não. Aí seria muita história pro mesmo dia, né? Com o depósito que eu fiz pra ele, a gente ganhou papo de 800 dólares. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Salon e muito mais. Basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Gás, tava tomando um clima terrível aqui, né? Tava tomando um clima terrível. A gente tinha sido beitado. A gente já achou que não ia ganhar nada. Do nada, mané. Pagou a Handwraps. Aí sobrou 40 doll. Com esses 40 doll, nós fizemos mais 400. Lá vai pedrada e toma. Olha lá. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Além de você ter os 30% de bônus no depósito, você também participa dos sorteios do Salão. São mais de 300 mil reais em skins sorteadas todos os meses. Eu vou indo nessa. Um big beijo no coração de todos vocês. E fui! Tamo junto, vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí